O Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul promoveu nesta terça-feira uma reunião com representantes da área da saúde para monitorar a situação de crise no setor agravada nas últimas semanas. O objetivo do encontro é gerar um relatório para o Ministério Público Estadual detalhando a situação de cada hospital para que em seguida possa ser feita uma análise de mediação junto ao governo e com os demais órgãos e posteriormente ingressar com uma ação de cobrança na Justiça. Essa é a preocupação e esse foi o anúncio do Cosemes, para que tivesse uma mobilização estadual, seja ela de quem for, não é só do Cosemes, é das federações das Santas Casas, é dos hospitais filantrópicos, é dos movimentos políticos, sociais, para que não tenham que estar anunciando colapso na saúde na virada do ano. No momento que se vive a saúde hoje, a gente desconhece um período de situação econômica, financeira e de dificuldade de acessos como está atualmente. Já passamos por vários períodos ao longo da história, na verdade, de déficit de pagamentos, entre muitas outras crises, porém no momento atual ele requer uma atenção diferenciada. A expectativa é de que parte dos recursos arrecadados com antecipação do calendário do IPVA para o mês de dezembro, possam ser destinados para amenizar a situação de colapso na área da saúde neste final de ano. O governo tem essa possibilidade, agora ele tem que ter a sensibilidade de querer fazer como prioridade a saúde dos gaúchos. A gente apresentou várias possibilidades, acesso a FUNAFIR, outras prioridades que o governo podia priorizar o pagamento da saúde e ele não o fez. Hoje ele diz que pode usar mão disso, agora oficialmente ele não diz ainda se vai usar essa antecipação do IPVA. O presidente estadual das secretarias de saúde afirma que há divergência entre o órgão da saúde e o Estado nos valores anunciados da dívida. O valor anunciado na semana passada de cerca de R$ 650 milhões deve ultrapassar o montante de R$ 1 bilhão. E com a falta de repasse desses recursos, a situação dos hospitais continua crítica. De acordo com a representante regional da região 25 do Basalto, que representa 160 municípios do Estado, a partir desse encontro é esperado que se estabeleça um cronograma de pagamento da dívida para que os órgãos envolvidos possam se reorganizar. Tanto as redes hospitalares que possam fazer um planejamento de que ações começarão a voltar à assistência à população, bem como os municípios para priorizarem as ações essenciais e reprogramarem a sua agenda de serviços. Legenda Adriana Zanotto